As ocorrências policiais, tudo aquilo que você precisa saber no destaque, no cenário policial da nossa região. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Radical. As meninas da Radical estão acompanhando o jornal VIP, muito boa tarde pra vocês. Daqui a pouquinho a gente continua falando do nome dessa galera que tá ligadinha aqui no jornal VIP, porque vamos lá pras ocorrências policiais. E eu já chamo a Natália que tá chegando aqui pra trazer os destaques de hoje. Vamos lá, falando de tudo que aconteceu nas últimas vinte e quatro horas. Boa tarde pra você, Natália. Boa tarde pra você, Juna. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Chegou terça-feira, a semana já tá andando e os crimes continuam repercutindo em toda a região. Mas antes de a gente trazer os principais acontecimentos do cenário policial, a gente vai relembrar nosso time de patrocinadores VIP, Rimátla, Titico Desbaixante, com esse bonequinho que eu adoro, LLV Colchões, Boxe, Chujucas, Crosstrain. Hoje tu vai? Hoje tem treino. E Posto da Praça, que também já vai passar aqui. E agora a gente vai trazer as principais informações, Júnior. Vamos voltar a falar de mais uma apreensão de cargas de cigarros contrabandeados. Uma grande quantidade de maços de cigarros contrabandeados foi apreendida no início da tarde de ontem em Brusque. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar interceptou a carga com aproximadamente 42 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O caminhão baú com placas de navegantes estava transitando em uma rodovia estadual. O motorista de 33 anos informou que buscou a mercadoria no Paraná e que ela seria revendida em toda a região de Brusque. O condutor foi levado para a Polícia Federal em Itajaí, onde responderá por contrabando e poderá ter a carteira nacional de habilitação caçada por cinco anos. A carga foi levada para o depósito da Receita Federal e será destruída. Toda a mercadoria está avaliada em 210 mil reais. Grande quantidade de cigarros apreendidos, hein? É, realmente. Essa carga, esse dinheiro, esses 200, mais de 200 mil reais que seriam lucrados pelos criminosos, era um dinheiro de tráfico organizado que será destruído, que não vai mais acontecer. É isso aí. Vamos lá. Mais informações policiais? Júnior, imagina só. Sai de manhã para trabalhar, meio-dia, volta para casa para almoçar, aquela fome que a gente por aqui sempre está, e você encontra a sua casa toda revirada, porque criminosos arrombaram sua residência e invadiram e destruíram tudo e levaram alguns pertences seus. Foi isso que aconteceu mais uma vez aqui na região. Uma residência no bairro 30 Reis, em Nova Trento, ficou com os cômodos revirados após criminosos invadirem. O caso aconteceu na manhã de hoje, na Rua Maria Botamede Della Antônia. A vítima relatou que chegou em casa e encontrou a porta dos fundos arrombada. A princípio, foram levados uma televisão e um frasco de perfume. Não foi possível detectar se outros objetos foram furtados, pois a casa ficou extremamente bagunçada. Uma vizinha relatou que viu um carro estacionado próximo à residência e havia dois homens. No entanto, no local não há câmeras de monitoramento. Rondas foram feitas, porém, nenhum veículo, os objetos ou os suspeitos foram localizados. Um boletim de ocorrência foi registrado. Olha, que sensação terrível, hein, gente? Imagina só chegar em casa e encontrar a casa toda revirada. Só quem já passou por uma situação parecida é que sabe, Natália. É realmente complicado. E olha só, Júnior, nem mesmo a igreja os criminosos perdoam. Uma igreja foi alvo de vandalismo durante a madrugada do último domingo em Nova Trento. O caso foi registrado na rua Santina Andrioli Franzoi, no bairro Bezenelo. De acordo com a polícia militar, a vidraça destruída foi flagrada por uma guarnição que fazia rondas pela localidade. Buscas foram feitas no local, mas o autor não foi encontrado. No entanto, as câmeras de vídeo monitoramento de uma residência registraram o momento exato da ação. Segundo o relato policial, um objeto ainda não identificado teria sido usado para quebrar o vidro. O responsável pelo templo foi chamado para o registro da ocorrência e o crime está sendo investigado na tentativa de localizar o vândalo. E olha só, Natália, já não é a primeira vez que a gente noticia casos assim, hein? As igrejas de Tijucas, de Canelinha, de São João, de Nova Trento, de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, todas elas já sofreram com essa onda de furtos, arrombamentos e depredação, hein, gente? E não só igrejas, outras instituições que ajudam a comunidade, como a... A Pai, Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu ia dizer, Rede Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, até mesmo a Fundação Municipal de Esporte aqui de Tijucas, que realiza um bom trabalho e nós já noticiamos, inclusive, essa semana, um furto que aconteceu lá. É realmente complicado, Júnior. Complicado, mas vamos lá, né? Temos mais informações. Notícias na tela. Temos, Júnior. Você deve se lembrar que ontem noticiamos o caso de um senhor desaparecido do município de Canelinha. Por sorte, ele já foi encontrado. Nós estamos numa situação bem complicada, né? Acho que a gente noticiou três, quatro casos aí recentemente. Um desses casos não terminou muito bem. Ontem, graças a Deus, um senhor foi encontrado e mais uma família procura desesperadamente, né? E mais um caso que preocupa. Aparecida Saturnina da Silva, de 42 anos, essa mulher que aparece aqui na foto, a família dela procura ela desesperadamente desde amanhã de domingo, 10 de janeiro. Ela saiu de casa por volta das nove horas da manhã, não disse para onde ir e depois, mais tarde, o seu carro foi encontrado abandonado em uma rua de Itapema. Dentro estavam as bolsas, os documentos, tudo certinho no interior do veículo, mas a mulher não foi encontrada. A família teme, Júnior, porque a aparecida sofre de depressão e a família tem medo que ela possa tirar a própria vida. Então, caso alguém tenha informações, viu ela, ela é trabalhadora, ela já trabalhou no Samoa, que ela está uniformizada. Alguém que tiver informações pode entrar em contato com o centro do momento, diretamente com a polícia e informar que a polícia vai estar fazendo todo o trabalho de informar a família e localizar a aparecida. Bom, foto estampada na tela, preste bem atenção neste rosto e aí sim, não se esqueça de ajudar neste momento. Se você viu, tem alguma informação, por favor, 190, ligue para a polícia, porque a família está desesperada. Lembrando que vocês podem acessar vipsocial.com.br, acompanhar essa matéria, conferir a foto lá novamente e todas as outras matérias que foram exibidas aqui. Então, acesse vipsocial.com.br, fique bem informado. Nós voltamos amanhã, a partir de meio dia e 30, dentro do Jornal VIP, com mais ocorrências policiais. Hoje tu não paga meu almoço, Leandro está aí para pagar meu almoço, tchau. Espero que ele pague o meu também, né?